Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, aforismo 332 Aqui se assemelha uma religião ariana, afirmativa, produto de uma classe dominante, o código de Manu. Deificação do sentimento de poder no Brahmani. É interessante que esse sentimento, nascido na casta dos guerreiros, tenha sido transmitido em seguida aos sacerdotes. Aqui se assemelha uma religião semítica, afirmativa, produto de uma classe dominante, o código de Maomé, o antigo testamento em suas partes mais antigas. O islamismo, religião viril, tem um profundo desprezo pelo sentimentalismo e pela hipocrisia do cristianismo, religião de mulheres, ao que se pensa. Aqui se assemelha uma religião semítica, negativa, produto das classes oprimidas, o Novo Testamento, religião de chandalas, segundo os conceitos indo-arianos. Aqui se assemelha uma religião ariana, negativa, criada entre as classes dominantes, o Budismo. É verdadeiramente lógico que não tenhamos religião das raças arianas oprimidas. Seria contraditório. Uma raça de senhores domina ou perece. mas que não tenhamos religião de chandalas. É verdadeiramente lógico que não tenhamos religião.